Oi, aqui é a Yara Rissa. Eu quero dizer que foi um prazer responder as perguntas que me fizeram para a página Dublagem do Brasil e deixar um abraço carinhoso para todo mundo, para toda essa galera que curte essa página. Me pediram também para fazer um pouquinho da Trini. Então lá vai. Eu fazia a fala que eu mais gostava dela, tá? Aqui é a Trini, arrasando! Bom, gente, é isso aí. Um abraço carinhoso meu para vocês. Tchau!